O cachorro está com o olho remelando? A remela é amarela ou a remela é verde? Ou ela é sequinha, tipo uma casquinha? Aparece só de manhã ou o olho está o tempo inteiro todo remelado? Ou pior, tem tanta remela que o cachorro não consegue nem abrir o olho? E como fazer para limpar essa região tão sensível que é o olho? Vou falar detalhes deste assunto aqui neste vídeo. Olá, meu nome é Leona Branquinho, sou médico veterinário Estou aqui para entregar conteúdo para você que quer trabalhar com o cachorro E o tema de hoje é o que é remela no olho do cachorro? Causas e tratamentos A remela pode ser natural, nem sempre é um problema Quando o cachorro acorda, aquela casquinha sequinha, nada mais é do que lágrima que acumulou, secou Durante a noite a lágrima secou e ficou aquela casquinha Isso acontece até com a gente Mas como saber se a remela é natural ou é um problema? Se for de manhã, ok, é só limpar, está tudo certo Agora se for várias vezes ao dia Se precisar limpar várias vezes ao dia, pode ser um problema E eu vou citar alguns fatores que podem dar remela no olho Alguns fatores que são fáceis de tratar Primeiro, a alimentação é uma boa alimentação? Ele está se alimentando bem? Eu falo alimentando bem, não quero dizer se ele está comendo Mas sim, se o alimento é de boa qualidade Ele come uma boa ração, ele tem uma boa alimentação Porque se o animal tem uma deficiência mineral, uma deficiência nutricional Se ele é mal nutrido, pode dar remela nos olhos Às vezes o animal até pode se alimentar bem, mas ele tem uma má absorção Alguns fatores podem dar má absorção E o animal não absorver direito o alimento Alguns problemas digestivos E às vezes até uma verminose O cachorro é vermifugado Porque se o cachorro tem verme O verme, ele compete Ele come os nutrientes As proteínas E aí acaba que o animal mesmo não absorve Porque o verme é um parasita A vermificação está em dia A vacinação está em dia Porque existem algumas doenças Que dá remela no olho A sinomose, por exemplo A sinomose é uma doença que ela pode começar com uma simples remela no olho Não só a sinomose Mas outras doenças virais Doenças bacterianas Qualquer tipo de doença que abaixe a imunidade do cachorro Pode dar remela nos olhos O outro fator, o quarto fator O ambiente O clima está muito seco Poluição ambiental Ar-condicionado Flores Pólen Produtos químicos Qualquer produto Que possa estar no ambiente fazendo mal para o cachorro Pode dar irritação E dar uma alergia E dar remela nos olhos Então esses quatro fatores Que eu citei anteriormente São fáceis de você solucionar O cachorro está sendo bem alimentado A vermifugação está em dia A vacinação está em dia Tem alguma interferência ambiental Vamos supor que você é um pet sitter E está hospedando um cachorro em sua casa E foi só o cachorro ficar hospedado em sua casa Que ele começou a remelar os olhos Será que não tem nenhum fator ambiental que está causando isso? Algum material de limpeza Material de construção Cimento, cal, tinta Se você hospeda cães em sua casa Ou você tem um hotelzinho Você precisa ficar muito atento A todo o ambiente Aos mínimos detalhes Em falar em pet sitter Você já pensou em ganhar dinheiro cuidando de cães? Eu tenho uma certificação master em cuidados com cães Quem faz a minha certificação Se forma em quatro profissões Pet sitter Dog walker Auxiliar veterinário E tosador Para mais detalhes Clique no link da descrição deste vídeo Ou entre no meu site LeonanBranquim.com.br A secreção natural A remela natural Ela é transparente Ou amarela clarinha Agora se a secreção estiver verde Marrom Marrom escuro Ou amarelo escuro Aí deve ser por algum problema mais sério Aí nestes casos É necessário levar o animal ao veterinário Para fazer testes específicos Testes específicos no olho Pode ser um problema no olho mesmo E pode ser um problema sistêmico Então as vezes tem que fazer um check-up Fazer exames de sangue Para saber se está tudo bem Por exemplo A remela verde Geralmente está associada A infecção bacteriana E pode ser uma infecção bacteriana local Uma conjuntivite, por exemplo Muito cuidado Ao utilizar medicamento Porque as vezes Você tem um colírio Lá e você Ah, eu tenho um colírio Aqui e serve Colírio É um medicamento Muito perigoso Porque Se não fizer o teste Existe um teste que se faz Que se chama fluoresceína É um colírio É um fluoresceína É um corante Que pinga no olho do cachorro E se ficar verdinho É porque tem úlcera de córnea E dependendo Tem colírio Que se você usar E o cachorro estiver com úlcera de córnea A úlcera abre mais ainda A córnea machuca mais ainda E pode até cegar o animal Então tome muito cuidado Ao auto medicar o cachorro Não use um colírio Ah, esse colírio eu uso para o meu filho Ah, eu já usei esse colírio Mas sem fazer o teste O teste de fluoresceína Não Sem fazer o teste de fluoresceína Se você usar um colírio errado Você pode cegar o cachorro Agora você imagina Você está com um cachorro hospedado Lá você pinga um colírio Que você acha que poderia usar E o colírio não poderia usar Porque ele tem Uma úlcera de córnea A conjuntivite pode facilmente ser tratada Mas se for tratada de forma correta Caso contrário O animal pode ficar cego Outro problema Será que o conjuntivite seca? O olho seco? O que é isso? O cachorro Ele por algum motivo Ele para de produzir lágrima Existem vários motivos Um dos motivos é Pode ser excesso de pele Pode ser uma conjuntivite mesmo Às vezes o cachorro fez a cirurgia E tirou a terceira pálpebra Tem alguns problemas hereditários Então a cerato conjuntivite seca O cachorro para de produzir lágrima Ou ele para Ou diminui a quantidade de produção de lágrima Existe um outro teste que se faz O de Schirman Que é um papelzinho Que coloca no olho assim Que mede a produção de lágrima E aí a cerato conjuntivite seca Ela pode ser medicamentosa Ela pode ser temporária E pode ser cirúrgico Por exemplo Sharpay Sharpay Ele tem muita pele Então A pele do olho ali O olho está aqui A pele enruga para dentro Então tem um excesso de pele E no que ele pisca A própria pele seca o olho Então Enxuga o olho Então é uma cirurgia plástica Tem que tirar aquele excesso de pele ali Voltar Voltar a pálpebra para o lugar Para curar a cerato conjuntivite seca Às vezes não sempre tem que entrar com lágrima artificial E ela pode ser temporária Mas pode ter que fazer intervenção cirúrgica também O outro problema específico do olho É o glaucoma Que é o aumento da pressão intraocular E ela também pode dar remela E se não for tratado Pode cegar o animal Ao menor sinal de algo estranho Procure o veterinário Leve o cachorro ao veterinário Isso o cachorro está com tanta remela Que ele não consegue nem abrir o olho Isso pode acontecer Às vezes tem tanta remela E a remela está dura Ela está grossa O cachorro não consegue nem abrir o olho Você vê que o olho dele está por trás Daquele tanto de remela Como você faz para limpar? Você vai limpar só com soro fisiológico Soro fisiológico e gase Você me desce lá Porque às vezes a remelinha está tão dura Que você precisa hidratar Então você vai jogando soro fisiológico Do que você hidrata ela Ela vai ficando mais mole Ela vai ficando tipo uma gelatina E aí com uma gase você vai limpando o olhinho Mas tome cuidado para a gase Você não raspar a gase no olho Porque aí pode lesar a cornea do cachorro Então só por fora com muito cuidado Uma gase umedecida e soro fisiológico só Agora aquela remela que acumula durante o dia a dia Por exemplo Lá no Baintosa da minha clínica Tem cachorro que vai lá toda semana Mas toda semana tem uma remelinha E às vezes tem cachorro que passa mais de semana Às vezes cachorro que vai uma vez por mês E aí tem aquele acúmulo de remela no olho Principalmente cachorro de pelo comprido Tipo Lhasa Apsu, Shih Tzu Que não tira o pelinho aqui E aí a pessoa também não higieniza Higieniza a parte do olho Vai juntando remela Vai juntando remela Ali vai mantendo uma umidade ali Pode dar uma infecção bacteriana Porque é úmido Tem uma temperatura adequada para a proliferação bacteriana E a própria remelinha acumulada ali Pode dar uma conjuntivite no cachorro Pode lesar o olhinho do cachorro Então tem que higienizar com frequência O olhinho do cachorro Principalmente se for um cachorro de pelo comprido E essa remelinha que fica no olho do cachorro Ela tem um cheiro muito forte Então se você trabalha com baintosa Um dos locais que você tem que tomar mais cuidado Que você tem que limpar com mais atenção É o olho É essa remelinha Então existe shampoo específico para face O shampoo que se caso cair no olho O shampoo não se deve deixar o shampoo cair no olho do cachorro Mas existe o específico para face Porque às vezes, por mais cuidado que a gente tenha Às vezes cai o shampoozinho ali E pode irritar o olho Então E às vezes você dá um banho perfeito no cachorro Dá um banho perfeito Mas aí esquece de tirar aquela remelinha no olho do cachorro O cheiro fica terrível Não adianta depois tirar a melequinha ali do olho Passar só um paninho úmido Que o cheiro fica O banho fica mal dado Então é um dos principais pontos para ter um banho Um bom banho de qualidade É higienizar bem os olhinhos E tirar aquela melequinha E deixa eu te fazer uma pergunta Você gosta desse tipo de conteúdo? Então dá um joinha Aproveite para se inscrever nas minhas redes sociais No Instagram, no Facebook, no Youtube, TikTok Leonan Branquinho E acesse meu site também LeonanBranquinho.com.br Se você quer trabalhar com cachorro Muito obrigado E até mais Tchau